E hoje nós vamos falar de um tema interessante, um tema curioso, que é o ex vai dar pistas que quer que você entre em contato com ela, com essa pessoa, sim ou não? Boa noite, Lu, me achará? Tudo bem? Nossa, quase derrubei a parada aqui. Vamos lá. Será, galera? Será, será, será? Muito bom. Seja bem-vindo, Jean. Seja bem-vindo, Fernando Silva. Todo mundo aqui tocando o terror, vamos pra cima. Galera, olha aí, a Paulinha já chegou quebrando tudo. Paulinha falou, Luciano, boa noite, meu marido voltou pra casa. Galera, Paulinha Griebeler, Lima. Paulinha, fala pra gente aí quanto tempo você ficou separada e quanto tempo aí você, né, galera, retornou com ele. Que maravilha pra gente fazer a nossa, já começar nosso processo aqui, botando festa na live. É ou não é? Hum, o café, hein? O café. A galera me pergunta, Luciano, você tomou um café, você consegue dormir? Rapaz, tem problema nenhum pra dormir, não. Tem problema nenhum pra dormir, não. Cadê a Paulinha aqui? Deixa eu ver se ela escreveu já. Perdi aqui ela. Cadê a Paulinha? Escreve pra gente, Paulinha. Aqui, ó. Depois de nove meses de separação, meu esposo voltou pra casa, fiz contato zero adaptado e funcionou muito. Mas agora não estou sabendo lidar com a desconfiança e o medo de um suposto abandono. Então, Paulinha, qual que é o problema? Agora vai vir o seu grande desafio. Mas antes de falar do desafio, vamos dar os parabéns, porque já é um grande passo você conseguir fazer a questão da reconciliação. Agora é a hora que a porca torce o rabo. Agora é a hora que nós vamos ter que tocar o terror. E é onde eu falo tanto lá pros guardiões e falo pra vocês aqui, os guardiões da família, que é muito importante a gente fazer uma reconstrução, um resgate do seu eu pessoal, do seu poder pessoal, daquilo que está verdadeiramente controlando a sua vida pra você saber como reagir. Então, entenda uma coisa que é interessante, pessoal. Sabe o que eu penso bastante? Palmas pra ela, pessoal. Quero ver as palmas aqui. Cadê as palmas da galera? Cadê as palmas da galera, se não, meu? Como é que fica? Cadê a festa na live, Paulo? Poxa, Vieira. Pra Paulinha, festa na live. Muito bem, galera. Muito bem. Olá. Meu ex me pediu pra voltar, mas não amadureceu. Isso é o problema dele. Você tem que saber lidar com essa situação, entendeu, Bruno? Ó, galera, é o que eu falo. É muito doido. Primeiro de tudo, palmas pra galera. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Pessoal, olha só. Meu ex pediu pra voltar, mas não amadureceu. Eu entendo. Isso vai acontecer com muitas pessoas. Muitas pessoas voltam e falam assim, Luciano, mas a outra pessoa não mudou nada. Isso é muito normal, porque quem tá aqui fazendo trabalho, quem tá no método fazendo trabalho, quem tá se desenvolvendo, quem tá se preocupando, quem tá querendo ser uma pessoa melhor, é você, não o outro. Entende? Quando você foca nessa situação, ele não amadureceu, ele não mudou, entende? Você tá esperando que a pessoa mude pra que tudo fique bem. Entende? A pessoa tem que mudar? Claro que tem. Mas nesse momento, você tem que saber se posicionar de uma forma com que vai ajudar, inclusive, a pessoa a entregar pra você aquilo que é um relacionamento mais saudável. Ah, Luciano, ele não amadureceu nunca mais. O cara ficou lá, parou no tempo. Você vai tomar essa decisão. Você pode ter certeza que vai tomar essa decisão. Beleza? Beleza? Olha lá. Vamos que vamos. Tocar o terror aqui, galera. Vamos pra cima. Pessoal, então, ó. Paulinha, nove meses, mas não estou sabendo lidar com a situação. Já vou dar o ponto aqui, porque, pessoal, são sinais. Será que são pistas, né? Pistas. Quando voltou? Aproveitando aqui, quem voltou, vamos perguntar. Vocês. Vocês identificam pistas do seu ex ou da sua ex que eles querem que você entre em contato? Você identifica algum tipo de pista? Se sim, qual? Qual é a pista que você acha que é, que está dizendo pra você, ou que você acredita que está dizendo que é alguma coisa? Ah, eu só não recebo nada. Ok, beleza. Mas você, que fica aí olhando e tal, você percebe alguma coisa? Eu quero saber se você percebe alguma coisa. Quais são as pistas que você imagina que pode ser, percebeu, ou, de repente, que você entende que seria, tá? Vamos lá. Olha, já recebi, foi essa. Ou, eu acho que se acontecesse isso, seria algo interessante pra avaliar que essa pessoa quer que eu entre em contato com ela. Não é pistas pra voltar, tá, pessoal? Nós estamos falando pistas de entrar em contato de alguma forma, tá bom? Vamos lá. Vamos ver o que a pessoa fala aqui, ó. Eu adoro ver os comentários, pessoal, porque tem tudo a ver com a parte real de vocês, né? Olha lá, não tô tendo pistas, depois de 14 dias, gostaria de saber, gostaria de saber. Entra, eu não gosto demais das coisas que diz, mas, infelizmente, meu amigo, eu desisti, não vale mais a pena. Ok, amigo? Se você desistiu, qual que vai ser o problema? É se você desistir de você. Não é desistir da relação. O desistir da relação pode ser uma consequência. O desistir da relação, e com isso, você perder o ânimo de querer ser uma pessoa melhor, porque é o que assombra todo mundo inconscientemente. A hora que ela fala assim, ah, não vou resgatar mesmo, tal, ela relaxa, ela volta pra vida dela, não muda nada, e aí você vai estar perdendo a oportunidade de aprender com o que você está passando, entende? Ele manda coração nos meus stories, olha lá, será uma pista? Ele fala que quer, eu também, mas a gente não consegue. A Sara. Mas entrar em contato, mesmo quando a gente já se reaproximou, se você já se reaproximou, não existe entrar em contato, né? Você já está em contato. Aí é uma questão de manutenção e evolução do estado que você está com a pessoa naquele momento, beleza? Olhar o status pode ser uma pista? Curtir posts que há muito não fazia, será uma pista? Só manda mensagem para falar algo sobre os filhos, bloquear para ir atrás e tirar satisfação. A Bruna falou, começar a puxar assuntos aleatórios. O que mais aqui, ó? Ela adorava convidar minha melhor amiga pra sair, mas não fala nada sobre mim, como se eu nunca existisse. Rapaz, isso aí, sabe qual é o nome disso, Eduardo? Ansiedade sua. Ó, galera, vamos lá. Vou começar a passar pra vocês, porque é o seguinte. Sabe por que que esse tema é tão polêmico? Quem aqui quer saber quais são as pistas? Quem aqui quer saber quais são as pistas que o seu ex ou a sua ex quer que você entre em contato com ele ou com ela? Quem aqui quer saber das pistas? Quem aqui quer saber? Vamos lá. Obrigado por bens materiais. Eu quero saber, Isabela Soares. Eu quero, eu quero. Eu, eu, eu. Eu. A Paola, eu. Lenir, eu. M Amanda, eu. O meu me bloqueou há um mês e sumiu. Douglas, eu gostaria, eu. Redes sociais, eu, eu. Com certeza. Agora eu quero que você me fale o seguinte, ó. Na real, primeira resposta que vem no seu coração. Por que você quer saber? Justifica isso. Por que você quer saber? Por quê? Por quê? Por quê? Rápido. Responde rápido. Vamos lá. Eu tô provocando você aqui, ó. Por que você quer saber se ele tá deixando pistas ou não? Por que você quer saber? Gostei, Michele? Por quê? Por quê? Me justifica. Me justifica. Para saber como agir nessa situação. Porque sou apaixonado por ele. Pra me ajudar. Ajudar como? Olha lá. Lascou. Vixe. Só pra saber. Olha lá. Pra saber se ele me quer de volta. Não é assim. Ai. Olha lá. Porque eu estou em dúvidas. Dúvida do quê? Olha só, pessoal. Que interessante. Por que eu tô perguntando isso? Ansiedade pra saber. Sinal de esperança. Pelo amor de Deus, galera. Pra eu passar. O que? Peraí, perdi aqui. Putz grila. Pra eu passar na cara dela depois. Cara, motivo errado. Tudo errado. Pra saber como agir. Vamos lá. Vamos lá. Então, olha lá. A bota no céu. Ela tá assim. Fala logo. Ferrou. Sabe o que eu tô falando? Sabe o que eu tô perguntando e provocando vocês? Ninguém tem uma resposta. Ninguém falou uma resposta contundente e assertiva de falar. Por que eu quero saber a pista? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Primeiro ponto é. Por que que é interessante, de repente, você entender esse tema que eu tô falando aqui pra vocês? Porque eu entendo que quando nós estamos afastados, no contato zero, nós queremos entender o que tá acontecendo do outro lado. Entende? Você quer entender o que tá acontecendo do outro lado. Eu não tô te julgando. Tá tudo bem. Eu entendo isso. Então, será que é a hora de me aproximar? Será que não é a hora de me aproximar? E etc e tal. Então, veja só. Aí a pessoa fica alucinada. Por que que eu tô te perguntando? Porque se você vê uma pista e vocês vão achar que as pistas são assertivas. Olha só. Conversando, por exemplo. Aqui o Eduardo aqui fala o seguinte. Tá conversando com uma amiga muito próxima da gente, mas não toca no assunto da gente. Primeiro, como é que você sabe, amigo, que ela não toca no assunto de você? Sabe como é que você sabe? Porque você vai lá na amiga em comum e pergunta. E a hora que você pergunta, você entrega o jogo. Porque eu garanto pra você que essa sua amiga vai, de alguma forma, entregar pra ela. E aí, como ela percebeu que você tá perguntando, você acha mesmo que ela vai entregar alguma coisa pra amiga? O que que acontece? Isso é uma baita de uma curiosidade e você tá dando um baita de um tiro no pé. Então, a sua ansiedade, a ansiedade de todo mundo, é um problema. Então, ó. Será, ó. Putz, putz. Tá conversando com os amigos em comum. De repente, tem gente que fala assim, ó. Ele tirou uma foto num lugar que é conhecido de nós dois. Né? Ou então, segurando um item que eu dei pra ele ou que a gente usou em algum determinado momento. Ou pôs um post de uma música que um dia marcou, etc e tal. E muitas vezes pode ser só uma coincidência. E aí, você fica assim, né? Cara, e agora? Tá aí desesperada. A pessoa fica desesperada buscando um micro sinal pra saber se estão com vontade de nós, né? Contatarmos eles. E que não conseguem ver nada além disso. A pessoa não consegue. Você não consegue ver nada além disso. Então, entenda uma coisa. Você saber disso, as pessoas querem saber porque elas querem ter, alimentar... Alguém deu risada aqui, mas é verdade. Alimentar uma esperança. E de saber, será que é isso, será que é aquilo? Só que eu te pergunto. E se essa pista, vamos supor que seja uma verdade. Isso vai te ajudar na atitude, etc e tal. Você nunca vai ter certeza. Aí você vai cair numa situação assim, ó. Aí vem o problema. A pessoa fica numa agonia. Eu posso falar pra você que é uma pista. É uma certeza? Não. Pista não é certeza. Olha o que acontece. Aí a pessoa fica assim, ó. Cara, mas e se isso não for um sinal? E se isso não for uma pista? E aí eu for pra cima, mandar uma mensagem, etc e tal. E acabar detonando as minhas chances? Se de repente for só uma coincidência, ela postou alguma coisa, não tava nem... E aí eu vou pra cima e ela fala assim, meu, não há nada disso. E você perde a mão. Ou... Aí a pessoa pode dizer assim também. Mas e se realmente for uma pista, eu achar que não é e não fizer nada? E aí acabar afastando a pessoa porque ela tá tentando me dar um sinal e eu não faço nada e aí a pessoa vai embora de vez. Caraca! Meu, você tá entendendo o que eu tô falando? O que eu tô provocando aqui pra vocês? Porque vocês estão querendo uma solução, só que tem um detalhe. Vamos supor que ele te dá uma pista. Principalmente quando você tá em contato zero. Você tá em contato zero. Porque se você não tá em contato zero, você pode eventualmente entrar em contato independente se a pessoa deu pista ou não. Você vai fazer o seu movimento. E aí você fica desesperado. Será que eu vou? Será que eu não vou? E essa ansiedade, essa agonia, sabe qual é o problema? É porque você não confia em você. Aí vem o cicote da vida. Você tá morrendo de medo. De perder, você não sabe quem você é. Você não sabe o seu valor. Você tá achando que a pessoa indo embora. Você que tá perdendo e não ela que tá perdendo. E assim que vai. Então eu preciso falar uma coisa pra você. A atitude não é diferente. Vou falar uma coisa aqui agora. Presta atenção. Vamos supor que seja uma pista. Vamos supor, porque pode acontecer, tá pessoal? A pessoa pode curtir mensagem, como vocês falaram. Pode curtir um post. Pode mandar um coraçãozinho aqui. E ver se você reage de alguma forma. Tá no contato zero, você não vai reagir. Não é nada ativo. Esse é o problema. Mesmo sendo uma pista, mesmo que a pessoa esteja pedindo isso, mas entenda uma coisa. A maior parte das situações, na maioria das vezes, a pessoa quer que você entre em contato com ela, mas não pelo motivo que você gostaria. Agora é que vai doer. As pessoas querem o teu ex e a tua ex, eles querem a não ser que, a não ser que você tenha feito alguma coisa muito pesada, uma briga muito pesada, entende? Aonde você teve muita rejeição, aonde você, rejeição não, teve traição, aonde você maltratou, teve muitas agressões verbais, teve muito maltrato, etc, 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 etc. Então, se foi uma coisa que gerou muita, muita, muita dor, entende? Que a pessoa realmente está com raiva, está com muita mágoa de você, porque lembre-se, por trás de toda raiva tem uma mágoa, né? Então, se a pessoa estiver com esse tipo de situação, aí ela não vai querer, ela realmente não quer. Mas, no geral, se vocês tiverem uma relação razoável, tiverem tranquilos, etc e tal, normalmente essa pessoa vai querer que você entre em contato, etc e tal, até para saber se você está bem, etc. Mas aí o que eu falo, não é pelo motivo que você quer, de saber se ele está dando uma pista para voltar com você. Ele quer que entre em contato, mas não necessariamente pelo que você deseja, que é a volta, que é a reconciliação. Essa pessoa, ela vai muitas vezes pedir para, pedir não, né? Ela vai dar esse sinal, mas é para o quê? Para que você, de certa forma, alimente o ego. Todos nós gostamos de ser procurados, desejados. Gostamos de inflar o nosso ego. E quando você faz isso porque ele deu uma pista, um sinal, mesmo que seja meio descarado, falando, não, eu tenho certeza que ele quer que entre em contato, ele quase me pediu aqui. Se você está em contato zero, a resposta minha para você vai ser o quê? Não, não vai entrar em contato. Não vai falar com a pessoa. Não vai falar com a pessoa. Para de procurar sinal em uma atitude, em um momento, que você não pode entrar em contato com a pessoa. Isso está destruindo você emocionalmente. Você não consegue evoluir. Você não tem nem dormido direito por causa disso, porque você está desesperado buscando esses micro-sinais em situações que você não vai nem poder agir se for uma verdade. É isso que eu quis trazer para vocês aqui. Entenda, o jogo tem que ser outro. O jogo tem que ser no processo, por exemplo, quem aqui já viu os estágios, né? Estágios que o ex passa quando você entra no contato zero e começa a aplicar verdadeiramente uma transformação em você. Se você, e se ele está num processo de alívio, mas ele está com dúvida, porque ele tem dúvida, ele tem medo, ele ou ela tem medo, eles têm medo. Eles não sabem muito bem se a decisão foi exata. Eles não têm certeza absoluta. Quando eles falam, não é uma verdade. É racional, mas não é emocional. Eles também têm medo de se arrepender. Eles também têm medo de se arrepender. Então, só que eles não vão falar isso para você. Então, eventualmente, quando bate aquele medinho, quando bate aquela saudade, quando bate aquela incerteza e etc e tal, às vezes ele vai soltar alguma dica, vai curtir, vai etc e tal, que é o tal da pista, é o tal do sinal que você está procurando. Aí vai alimentar o seu ego, vai alimentar a sua esperança, aliás, vai alimentar a sua esperança. E aí você fala assim, não, ele deu um sinal. Aí você vai lá e devolve alguma coisa. Nesse momento, ele vai virar e vai falar assim, ou ela vai virar e falar assim, ó, pô, tô tranquilo. Eu tô de boa, tá certo? É só eu estalar o dedo que a pessoa vai voltar para mim. Então, você acaba com o processo do que? Da pessoa verdadeiramente sentir falta. Da pessoa sentir dúvida. Dela ter medo da perda. Você arranca isso, todo esse processo de você mesmo. Então, entenda, galera. Vocês têm que inverter o jogo. Eu falo isso aqui, às vezes, e isso é muito interessante. Entende? Olha lá, o Figueiredo falou, nostalgia é um sinal. Nostalgia é que a pessoa é natural, tá? É natural do ser humano. Nós diminuímos a intensidade do que era ruim e naturalmente vivemos mentalmente o que era bom. Então, é por isso que, mais uma vez, o contato zero é a sua melhor estratégia. É a sua melhor estratégia. Por quê? Porque você tem que fazer, baixar essa adrenalina. E enquanto você tá em contato zero, você tem que sair de campo e parar de olhar. Porque se você tá procurando micro sinais, você já tá errando, porque você tá stalkeando. Você tá esperando, você tá abrindo. Tem gente que bloqueia a parada toda quando ele não aguenta, porque ele tá fazendo mal psicologicamente. A gente fala que não precisa bloquear. Tá? Não precisa bloquear, não precisa ignorar. Não é pra ignorar. As pessoas não gostam, ninguém gosta de sentir a rejeição verdadeiramente. Só que quando você não entrega, a pessoa dá aquela pista. Porque pista não é uma atitude. Entenda as ações aqui de forma diferente, galera. Entende as ações aqui de forma diferente. Se a pessoa solta uma coisinha, curte um post, nossa, que legal, etc e tal. Você vai lá e pode até responder, falar legal, obrigado, etc e tal. Tranquilo. Você não vai entrar em contato, não vai falar nada pra pessoa, não vai devolver nada pra ela. Você só não vai ignorar a pessoa. Tá certo? Agora, se ela só curtiu, etc e tal, ali ele tá dando, às vezes, uma isquinha, né, aquela migalhinha pra você, pra você ir lá assim, ó, banando o rabo. Gente, eu tenho que falar a real pra você acordar. Só que a pessoa não faz isso conscientemente. Ela faz isso porque ela tá sentindo um vazio emocional e você não está sabendo lidar. E a hora que você entrega e pega aquela migalhinha e fica feliz, ele fala o quê? Eu não tenho pressa nenhuma pra tomar uma decisão. Eu estalo o dedo, a pessoa vem correndo pra mim. E aí ela fica o quê? Não, não sei se eu quero, ainda tô em dúvida, porque eu sou o cara, entendeu? Eu sou o cara, tô solteirão, tenho uma aqui, ó, rastejando nas minhas costas aqui. É só querer que eu tenho ali. Aí você vira o plano B, a pólice de seguro. Parou! 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 Parou, galera. Não é assim que funciona. Eu posso apostar, eu posso apostar que 80% ou mais que viram o anúncio, né, que viram na minha, no meu stories, ou que viu o título falando pistas, veio aqui procurando pistas pra alimentar uma esperança. E eu vou falar pra você, as pessoas vão dar pistas, só que o problema não é a pessoa dar pista, é que você não vai fazer nada com elas. Você tem que mudar a mentalidade. Você tinha que cair aqui pra saber que esse problema que a pessoa tá colocando é pra você não se sabotar mais. Tá fazendo sentido, pessoal? Quem tá entendendo aqui e tá virando chave? Bota a cabecinha explodindo aí pra eu saber se você tá entendendo e agora você tá se colocando no lugar. Entende? Então você vai ter que avaliar. Luciano, eu não tenho pista nenhuma, não tenho sinal nenhum. Aliás, eu nem olho mais pra ela. Eu esqueci muito dessa, faz três semanas que eu nem lembro que essa pessoa existe de verdade, assim, eu quero tá com ela, mas eu não tô, assim, sabe, precisando, tal, 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 tal. Opa! Agora você tá entrando num lugar interessante. Mas eu não tenho nenhum sinal. Ela não vem falar comigo? Ela não vem me procurar? Eu já tô em contato zero a 40 dias e nada de mensagem? Eu vou falar, você vai ter que avaliar se esses 40 dias é bom, porque é no mínimo 30, cuidado com isso. E aí você vai fazer um movimento, independente se essa pessoa te deu sinal ou não. Por quê? Porque quando você movimenta, quando você faz o seu movimento, lembra que eu falo que todo movimento dentro de uma reconstrução e de reconciliação, principalmente, da reaproximação, é como um jogo de xadrez. Então você não vai movimentar a peça e já saber qual é a próxima que você vai movimentar. Não vai. Por quê? Porque a hora que você movimentar a sua peça, a outra pessoa vai se movimentar também, vai reagir. E a hora que ela reagir, o que você faz? Aí você cria a nova estratégia e você vai o quê? Jogando esse jogo. Sabe o que é legal? Quando você sabe quem você é, que você tá naquilo porque você quer e não precisa, esse jogo não é chato, esse jogo não é cansativo, esse jogo é divertido. Por mais que às vezes você tenha um pouquinho de medo, você vira completamente o processo. Entende, pessoal? Quem tá entendendo o que eu tô falando? Afemaria. Olha lá, o Wagner Alves falou assim, ó, é triste viver assim. Porque nós damos uma importância no problema maior do que ele é verdadeiramente falando. Quando você estrutura, quando você estrutura o seu emocional pra ressignificar a sua vida, e muitos ainda vão chegar nisso, muitos vão chegar nisso. Quando você reestrutura o seu emocional, você faz o seu subconsciente pegar qualquer problema e fazer ele desaparecer. Como assim, Luciano? Fazer desaparecer um problema. Quando você entende que o problema não é, ó, escreve todo mundo pra mim aí, ó. Cada problema será um projeto na sua vida para resolver. Quando você entende que cada problema é um projeto é um projeto para evolução, para resolver o processo e não uma maldição e uma condenação e uma coisa que vai te deixar pra baixo, cada projeto é uma solução, uma evolução. Então, ó, cada problema é um projeto na sua vida. Você tem que ressignificar parada. Entende, pessoal? Olha lá, o Ayriss colocou, cada projeto, cada problema será um projeto na sua vida para resolver. Isso é incrível. Só que não é fácil. Não é fácil. Entende? Beleza. Festa na live para a Júli. Cadê a Júli? Júli? Júli Galce. Ele tá vindo me ver. O ex voltou. Júli, fale pra gente aqui. Fale pra gente aqui. Quanto tempo você ficou separada? Fale pra nós aqui quanto tempo você ficou separada. Agora que começa a loucura, hein? Três semanas, ó. Foi rapidinho. Rapidinho. Festa na live para a Júli. Festa na live para a Júli. Que maravilha. Controlar o emocional. Sabe o que é legal, pessoal? Como que controla o emocional? Hein, Ivan? Festa na live para a Júli. Uhul! Que maravilha. Vamos pra cima. Como controla o emocional? Como controlar o emocional? A gente tem que saber acessar o subconsciente e reprogramar ele para que ele trabalhe para você. O seu subconsciente é quem manda na parada. Eu sempre falo isso. Não adianta você ficar brigando com ele. Não adianta. Ah, não concordo. Não interessa. Isso é neurológico. Não é minha opinião. Se a gente concorda ou não, a gente vai conviver com isso. Entende, pessoal? Beleza? Temos muitas festas na live hoje, hein? Tô gostando de ver. Tô gostando de ver. Vamos lá. Vou pegar uma... Olha lá. Luciano, já estou há 40 dias de contato zero. Só quero quebrar o contato zero no dia do aniversário dela. Tá certo? Tranquilo. Porque, na verdade, cara, você quebrando ou não o contato zero, o dia do aniversário, a gente recomenda que você mande uma mensagem naturalmente. Entendeu? Você não vai deixar a pessoa... Entende? Deixar a pessoa no vácuo no aniversário dela. Beleza? Obrigado, Julie. Sorte aí pra você, hein? Agora que começa, hein? Eu, de contato zero, posso usar a técnica do quente e frio? Não, meu amigo. Você não vai usar a técnica do quente e frio. Quente e frio é quando a pessoa tá em dúvida. Você demonstra a insegurança no quente e frio. A pessoa, quando tá no quente e frio, ela vem e sai. Tá, isso aqui. Ela tá jogando um negócio esquisito ali, entendeu? Não é legal. Na verdade, você não vai jogar a técnica do quente e frio. Entende? Você vai avançar, ver uma reação e vai trabalhar nessa situação. Tá? Beleza? O Alisson falou... Luciano, estou com medo dela não aceitar o convite para o café. Para o encontro do café. Amigo, é uma... Dá uma olhada lá no modelo, lá, que você vai entender, lá. É assim, olha... Aquela história, né? Ah, gostaria assim... Só pra gente... Você vai falar assim... Ah, não acho legal ainda. Tranquilo, passinho pra trás. Desacelera, entra um pouco mais no contato zero e continua o jogo, amigo. Não tem nada. Isso não é... Entende? Às vezes a pessoa... Por isso que eu falo. Você movimenta e sente. Movimenta e sente. Não é nada invasivo, nenhum problema. Não tem problema não, amigo. Vai com medo mesmo. E se você tá com muito medo, você tem que avaliar também ainda o seu processo interno. Tá bom? Beleza? Que maravilha. Deixa eu ver aqui que tinha umas coisas pra eu falar pra vocês. Cadê aqui, ó? Ah, uma coisa interessante, né? Pras meninas, né? Vou falar uma coisa pras meninas aqui. Cadê as mulheres aqui? Cadê as mulheres aqui? É o seguinte. Nós vamos ter que saber lidar com isso porque existe uma característica mais ou menos normal que se espera, né? Normalmente, principalmente antigamente, hoje nem tanto. Normalmente, os homens tendem a dar o primeiro passo, né? Dar o primeiro passo na situação de se aproximar, de conquistar. Não é assim? Isso é muito comum. É 100%? Não. Ser humano não é uma fórmula matemática. Mas você tem que entender que, no geral, tem isso. Então, eu digo porque eu passei por isso, etc e tal. É muito normal, né? É muito normal os homens, de uma forma geral, terem passados por muitas rejeições em aproximações de mulheres, namoradas e etc assim pra frente. Pra trás, tá bom? Ou seja, pra trás, eu digo, né? É muito comum ter passado. Inclusive, eu já estive conversando com alguns empresários, pessoas extremamente bem sucedidas, homens extremamente bem sucedidos, etc e tal, que tinha um resultado extraordinário. E o cara virar simplesmente e falar assim, ó Luciano, eu não aguento mais, eu não aguento mais sentir o processo da rejeição. Olha que louco isso. E o cara tem um resultado extraordinário nas outras áreas, mas a rejeição virou um ponto fraco nele. Mas Luciano, o que você quer dizer com isso? Tô falando mais principalmente pras meninas. As meninas também tem isso, né? Mas eu tô falando pra vocês poderem trabalhar. É aquele ponto que eu falo. Quando a pessoa dá um sinal, quando a pessoa dá um sinal, dá uma pista, etc e tal, isso não é uma aproximação, não é uma rejeição. Você não vai fazer rejeição se você simplesmente lidar com aquilo numa boa. Mas é por isso que eu falo que quando a pessoa se aproxima, começa a falar besteira, essa dinâmica dele ficar se aproximando, etc e tal, entende? O que que você faz? Você vai lá e responde, por isso que eu falo pra nunca ignorar, você responde de forma casual, mas não entrega nada pra pessoa. Porque isso vai fazer essa pessoa, se ele tiver, por exemplo, esse tipo de trauma que tem muitos homens que tem, esse medo, né? Fica traumatizado assim, né? No sistema emocional dele. É muito comum essa pessoa começar a perceber que é um campo assim, não é que você tá dizendo que quer nem nada, mas você não tá batendo de frente e jogando a pessoa longe. Então ela vai se sentindo mais confortável pra ir fazendo alguns movimentos ali na sua direção. E você não vai avançar, você tem que deixar essa pessoa investir, entende? Luciano, e se ela vier totalmente e falar que quer voltar e etc e tal, lembre-se, gente, se a pessoa tá aqui, ó, tá? Isso aqui é ele ou ela, deixa eu fazer aqui assim, porque assim o Instagram tá meio bem, ó. Isso aqui é ele ou ela, tá? E aqui é você, ó. Aí se ele ou ela fala assim, ó, queremos voltar e etc e tal, quero voltar e etc e tal. Aí você faz assim, ó, se movimenta 100% pro lado dele. Dele ou dela, né? O que que acontece? Você fez um movimento unilateral e a pessoa só falou assim, ó, eu quero, vem. E aí você vai lá. O que que se faz nessa hora, né? Quando a pessoa tem e tal? Faz a pessoa também lutar um pouquinho e você lutar um pouquinho e você se encontrar no meio do caminho. Por isso que não pode ter uma abertura muito grande, muito rápida. Então, aquela história, a volta, a reconciliação tem que ser o quê? Devagar. Entende, pessoal? Tem que ser devagar. Beleza? Tem mais gente que voltou aqui. Gente, hoje tá demais. Essa semana tá demais, hein? Essa semana tá demais. Cadê? Quem é que voltou aqui, galera? Festa na live. Quem voltou? Morena, Cris, a Cris, Cris49, Morena. Eu voltei, Lu, voltei, voltei, voltei. Quero saber, Cris, quanto tempo você tava separada. Eita! Vocês tão sentindo? Sente energia. Sente energia. Vou falar uma coisa pra vocês. Tem um outro aluno nosso. Cadê aqui? Voltei. Deixa eu só ver aqui pra não perder a... Não perder a... Palmas para a Cris. Ó, o pessoal tá falando aqui no YouTube também, Cris. O pessoal aqui do YouTube tá tocando terror. Ó, que maravilha. Ela deve tá escrevendo aqui pra falar pra gente quanto tempo ela ficou separada. Aí que a gente quer saber. Todos nós queremos saber. Glória a Deus, Aurora. É isso aí. Gostei de ver. Que maravilha. Parabéns, parabéns, parabéns. E se a ex ligar no contato zero? Já vou falar já. Três meses de separada. Parabéns, Cris. Lembre-se. Lembre-se. Agora que nós vamos ter que construir a base, a fundação duradoura. Tá? Duradoura. Pra que você possa ir sólida. Pra você construir o castelo em cima de uma base resistente e blindada. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. O que que nós estávamos falando aqui? A pessoa falou assim, né? Cadê? Que eu já perdi a pergunta aqui. Ah, e se o ex ou o ex ligar, né? E se o ex ou o ex ligar no meio do contato zero? Galera, você vai... Você não precisa atender imediatamente, mas você retorna, talvez, até por uma mensagem, tá? Você retorna até por uma mensagem. Beleza? A Jéssica Alencar falou assim, parece tão distante para uns. Jéssica, veja só uma coisa. Você falou uma coisa legal, tá? Eu acompanho o pessoal há bastante tempo. E eu quero que você entenda uma coisa. É... Não é no nosso tempo. E também não é no tempo dele. É no tempo que nós conseguimos evoluir com a dificuldade que nós estamos passando. Eu já falei isso aqui para vocês, vocês precisam entender isso. Todo problema que aparece na nossa vida, inclusive de uma quebra de um relacionamento, é um problema. Todo problema será um projeto para que eu possa evoluir, para eu resolver. Quando eu resolvo o problema, eu evoluo, certo? Enquanto, eu já falei, eu quero que vocês anotem isso daí, ó. Enquanto eu não provar que eu evoluí com o problema, o problema não vai embora da minha vida. Enquanto eu não provar que eu evoluí com o problema, o problema não vai embora da minha vida. Ou seja, se eu não solucionar, se eu não resolver esse projeto, por isso que eu tenho que pegar os problemas e resolvê-los. Porque o rompimento, ele é a consequência, não é a causa. Mesmo que essa reconstrução não aconteça, se você não resolve a causa, você não consegue se transformar numa pessoa para sustentar um relacionamento. Entende, pessoal? Deixa eu ver aqui. A Camila Lopes falou, mas existe a possibilidade de você evoluir e mesmo assim não ter volta? Claro que existe, Camila. Eu não vou enganar ninguém aqui, claro que existe. Mas eu te pergunto, e aí? O que você vai fazer com essa informação que eu te dei agora? Hein? O que você vai fazer? Existe a possibilidade de você evoluir? Claro que existe. E a pessoa não voltar? Claro, existe. É grande? Menor do que se você não evoluir. Agora eu te pergunto. Qual que é a vantagem de você fazer isso tudo, então? Qual que é a vantagem de você fazer tudo, então? Será que... Poxa, mas então eu vou me dedicar pra caramba? E de repente, além de tudo, eu não consigo voltar? Vou me esforçar? Vou evoluir? Vou melhorar? Ah, eu te pergunto. E aí? E aí, galera? E aí? Sabe por quê? Eu gosto muito dessa pergunta dela aqui, tá? Foi a Camila, né? Eu gosto muito da pergunta que a Camila fez. Sabe por quê? Muitas pessoas fazem essa pergunta pra mim. Luciano, mas será que vale a pena eu fazer tudo isso e lá na frente não vale pra nada? Será que vale a pena eu fazer tudo isso e lá na frente eu não conseguir o que eu queria? O que que acontece? A pessoa, ela não está olhando a transformação. Ela não está olhando o resultado. Ela não está olhando o benefício. E eu entendo a pessoa. Entende? Eu entendo a pessoa. Só que a hora, se você parar e separar os processos, pensa assim, ó. Você vai ser uma pessoa diferente. Olha só. Você não vai ter dependência mais emocional. Porque se você fala assim, não valeu a pena. Eu fiz tudo isso. Me transformei em uma pessoa incrível. E ele não voltou comigo. Sabe por que você pensa assim? Porque hoje, você colocou ele ou ela no centro da sua vida. Lembra que eu falo isso lá na jornada? Você colocou ele ou ela no centro da sua vida. Então, se você tira ele no centro da sua vida, você fica sem vida. Quando você se ressignifica, você devolve a vida para a tua alma. Você devolve a vida para você. Você é a sua vida. Você é responsável pela sua felicidade. Você é uma pessoa que merece viver o extraordinário. E quando você faz isso, mesmo que essa pessoa não volte para estar ao seu lado e não no centro da sua vida, a sua vida é extraordinária. E aí eu te pergunto agora, quem perdeu? Quem perdeu? Não tem como, galera. Quando você entende isso, e eu sei que na dor a pessoa nem me escuta. Porque ela vai falar assim, isso tudo é balela. Não quero nem saber. Não vale a pena. Eu vou trabalhar pra caramba. E não sei o quê. E pra que eu vou matar? Sabe qual é o problema? A pessoa, quando começa uma transformação, ela tá tão empolgada pra poder impressionar a outra pessoa, quando a outra pessoa dá um pau ali, fala alguma coisa que te machuca demais, ela para e fala assim, não vale mais a pena eu fazer isso aqui. Não vale mais a pena. A pessoa acabou de acabar com todas as minhas esperanças, agora já era. Aí, olha o que acontece. Ela perde o casamento e a própria vida. Não tô falando de perder a própria vida no nível de suicídio, não. Porque, infelizmente, tem pessoas que chegam nesse ponto e isso é muito sério. Por quê? Porque ela tá tão dependente. Ela acredita tanto que ela não é capaz de conseguir ser feliz e dar conta da própria vida, que quando ela perde outra pessoa, ela não vê sentido pra própria vida. Isso é muito sério. Então, o meu trabalho aqui, que eu sou obcecado, é devolver primeiro a vida pra pessoa, porque é isso que vai fazer ela conquistar o que ela quer. É isso que vai aumentar as chances dela ter. É isso que vai fazer a mágica acontecer. Você precisa, primeiro, devolver a sua alma pra você. Se você tirou e não tem problema, ninguém fez isso com você, não foi você, não se culpe, tá tudo bem. Por isso que você tá aqui. Pra que a gente pare de ficar procurando migalhas, essas pistas, esses sinais, ficar procurando coisa aonde não é que está a sua felicidade. É aonde você vai prosperar com você mesmo pra poder atrair o que você queria. Entende, pessoal? É muito sério isso. Quem tá entendendo o que eu tô falando aí, quem tá fazendo sentido, aproveita e dá um curtir no vídeo e um coração no Insta. Tá fazendo isso pra você? Então aproveita aí. Coloca aí o dedinho no Insta e coloca aí o curtida no YouTube e no Facebook. Assim essa live vai pra mais gente aí. Mais pessoas que estão precisando escutar isso daí. Então, galera, eu sei que é difícil. Todo mundo vem pra cá, pro meu canal, querendo reconstruir o casamento. A minha missão é reconstruir um milhão de famílias. Só que eu entendo qual é o processo pra chegar nisso. E não é com diquinha. Não é com tecnicazinha. Entende? Não é com mágica. É com trabalho. É com evolução. É com transformação. É com explodir tudo na Terra. Tocar o terror na parada, como a gente fala aqui. Esse é o caminho principal e base pra você poder colocar o teu relacionamento na sua vida. O relacionamento faz parte da sua vida. Não é a sua vida. Entende, pessoal? César. Carlos César. César Carlos Tal. Cara, já fiz. Já fiz. Vejo seus vídeos, mas nada muda. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, por acaso, já aplicou ferramentas de mudança profunda emocional? Técnicas de impacto emocional? Reprogramação de crenças? Quebra de vícios? Perdão de pessoas e perdão da sua alma? Você aplicou ferramentas nas quais não são cognitivas e sim são emocionais? Aonde vai reprogramar o subconsciente? Você tá fazendo isso consistentemente? De verdade? Porque isso é muito importante. Porque não tem, pessoal... Vou falar uma coisa pra você, César. Não sei se é César ou se é Carlos, né? Se você faz isso... Se você faz isso consistentemente... Lá no método mesmo tem gente que fala Luciano, não tô conseguindo, etc e tal... E vira e mexe, eu pego a pessoa no pulo porque ela tá falhando. Aonde ela tá falhando? E aí, pelo discurso dela, muitas vezes eu falo quem tá falando, quem tá lá no método deve saber o que eu tô falando. Às vezes eu mando uma resposta que a pessoa fala assim, ó... Não faz sentido isso. E aí, só que aí ela tem as ferramentas. Ela vai lá e faz. Não, César. Então, isso que eu tô falando pra você. Você tá lendo. Não tô falando ler. Eu tô falando você reprogramar com ferramentas emocionais de meditação, mentalização. Coisas guiadas. Ferramentas guiadas. Que vão te conduzir a isso. Eu não sei. Você entrou no método? Porque eu acredito que não, cara. Porque senão você saberia o que eu tava falando. Senão você saberia o que eu tava falando. Entenda só, pessoal. Cognitivamente você não muda, cara. A gente não muda cognitivamente. Quando eu falo cognitivamente é racionalmente. Tá certo? Você pode... Se você acessar todos os meus vídeos aqui você vai ter uma clareza. Já vai começar a mudar porque eu dou dicas. Eu dou técnicas. Eu dou algumas coisas. Ok. Vai ajudar já. Mas você vai melhorar por X%. Agora, pra você atingir os outros 80% de mudança você vai ter que mergulhar em algo que é subjetivo. Não é algo racional. Entende? A nossa mente, pessoal... Vou dar um bônus pra vocês aqui hoje. Vocês querem o bônus? Vocês querem o bônus? Vou dar um bônus pra vocês aqui hoje. Que... Inclusive, preparem-se. O pessoal do método também preparem-se. Mas nos próximos dois meses aí vai vir novidade aí. Tô trazendo mais coisa aí. Tô trazendo mais novidade. Tá? Entenda só uma coisa. A nossa mente ela funciona em quatro frequências, tá? Não sei se vocês já estudaram isso. Isso é muito legal. A nossa mente se funciona em quatro frequências. Você já deve ter escutado falar. Né? Nós trabalhamos... Quando nós estamos acordados nós trabalhamos na frequência beta. Que ela tem um ritmo cerebral. Isso aí os cientistas fazem uma medição pra saber qual é a vibração. Tá? E o que que acontece? Nesse momento é o momento da sua consciência exterior. É onde você tem o que tá acontecendo aqui agora. Nesse momento. Você tá ligadão no que tá acontecendo. Você tá pegando o que eu tô falando e tá entendendo. Só que o que que acontece? Essa parte é a parte mais principalmente racional. Então você consegue mexer em algumas coisas mas você não consegue mudar a base. Mudar a crença. Aí o que acontece? Você tem uma outra frequência chamada alfa. É uma frequência chamada alfa. O que que é a frequência chamada alfa? É a consciência interior. É a hora que você começa verdadeiramente ter um relaxamento mais rápido. E ali você diminui a frequência cerebral e nesse momento por isso que quando as pessoas fazem por exemplo as meditações ou as mentalizações na verdade que eu chamo nem meditação nem hipnose e tal. É uma mentalização. Vocês devem perceber que eu sempre faço lá na principalmente no método um relaxamento. Por quê? Pra diminuir a frequência cerebral e você acessar uma onda aonde você não acessa conscientemente. E ali além de tudo você acessa o que? A questão de você ressignificar aonde está o problema. Só que tem como e é isso que ainda vai vir mais pra frente ainda tem como você acessar as outras duas frequências que é a frequência teta que é a do sono leve e a frequência delta que é do sono profundo. Só que agora imagina você conseguir acessar essas duas linhas de frequência estando acordado. Nessa hora você dispara a intuição e ressignifica as coisas pra poder fazer o processo. É muito louco. A nossa mente é maravilhosa. Entenda isso. Então assim eu não paro de estudar, galera. Vocês não têm ideia. Eu não paro. Eu sou apaixonado por esse negócio. Então assim se você ficar me seguindo cada hora vocês vão ver uma coisa nova no meio do caminho aí. daqui pra frente daqui pra sempre se Deus quiser eu vou estar sempre me enfiando em coisas em especialistas em áreas e tal pra conhecer porque quanto mais você conhece mais você muda mais você evolui mais você faz a sua vida acontecer ao ponto de você atrair possibilidades e situações e oportunidades que hoje pra você é impossível porque racionalmente você não vê uma solução. Só que quando você se conecta inclusive pelo processo de uma lei de atração por exemplo você muda o processo através do subconsciente ele trabalha pra você é como se você pegasse o problema e puf desaparecesse inclusive ansiedade até cura de coisas que você tem no seu corpo e eu não tô falando nenhum absurdo você pode ver alguns documentários procurem no Netflix se eu não me engano se chama Rio tá H-E-A-L anotem aí Rio H-E-A-L que é de cura e assistam chama Rio o poder da mente esse Rio o poder da mente mostra o poder da mente para a cura de doenças e situações que são cientificamente falando impossíveis de ser curadas como é que pode? o que você pode fazer? gente sério você acha que é impossível você tem razão Henry Ford já falou isso se você achar que não pode você tem razão se você achar que você não que você pode você também tem razão é extraordinário e assim eu não paro de estudar isso porque eu vejo consistentemente coisas na minha vida vocês pensam que eu não uso isso pra mim? entende pessoal? vamos pra cima entendam isso vocês tem que dominar é esse nível de poder da sua mente não é um nível racional quando você tá lendo livro quando você tá vendo cognitivamente o conteúdo por exemplo o que eu coloco aqui você não tá acessando essas frequências que eu estou falando pra você porque não tem como você acessar dessa forma não então você não consegue fazer reprogramações aí a pessoa por exemplo como é que é o nome dele? o César vai ter essa sensação cara eu faço tudo eu faço tudo e não consigo ter resultado por que não consegue ter resultado? porque você não saiu da frequência beta eu tenho que te carregar pras frequências mais baixas e eu não preciso explicar você agora eu não preciso você não precisa entender como é que funciona se eu te conduzo na ferramenta você tá reprogramando entende pessoal? então você junta tudo o poder mental a lei das frequências a lei da vibração que é a lei da atração até a Thalita tá falando aqui lei da atração você ressignifica a crença muda sua vibração ressignifica os vícios emocionais aí eu te pergunto a sua vida fica mais leve a sua vida fica mais incrível ou seja você começa a usar os estados interiores pra aumentar a sua alegria a sua satisfação a sua liberdade tudo porque você ativa a sua mente do jeito certo entende galera? então veja não é acessar só essa parte é você acessar a força interior mas acessar as forças também o que? que tem dentro de você a alma espiritual que vem da onde? vem lá de cima e você só acessa isso quando você tá com as frequências mais baixas é muito doido acessa que eu digo assim conscientemente acordado você acessa a frequência acordado e não em sono profundo e a nossa tendência muitas vezes é dormir nessas situações é muito louco galera e aí você vai poder ajudar você a moldar curar e criar o mundo exterior vou repetir moldar curar e criar o mundo exterior aquilo que hoje você acha que é impossível você consegue moldar curar ou criar o mundo exterior que você quer viver o Ilmo não sei se ele tá aqui hoje mas ele é um aluno do método e eu quero que vocês também vão lá quem é do aluno vai lá e veja o depoimento dele ele descreveu como ele aplicou a lei da atração que a gente ensina no método ao ponto dele não ver nada nenhuma situação e ele simplesmente saiu vibrando o que ele queria caraca o cara voltou com a mulher meu gente o que a gente acredita é mais poderoso do que você acha que é porque você não vibra mais na condição você vibra no resultado tá lá na comunidade dos alunos tá lá na comunidade dos alunos tá bom depois vai lá da morada lá eu vou colocar depois no meu instagram fiquem de olho no meu instagram que eu vou eu vou pegar ali o testemunho dele lá e vou colocar lá eu não coloco o nome ali na rede né mas ele tava aqui ele falou que voltou por isso que eu tô falando tudo bem pessoal e aí galera essa foi uma live que ó eu normalmente faço live eu gosto de tentar ficar em 30 minutos eu nunca consigo né sempre passo mas hoje eu fui pra quase uma hora de live aqui e eu quero saber virou chave pra você ou não? fez sentido o que a gente falou hoje? hoje foi um bônus aí galera e aí ó e a turma que já tá lá dentro vocês tão vendo o que tá por vir nos próximos meses né se preparem vai vir bastante coisa ainda que eu não paro de atualizar se o negócio é bom vai ficar ainda melhor vai ficar louco o negócio vai nós vamos colocar essa parte de conteúdo quando é bônus né quando é um bônus alguma coisa assim não aí cada turma tem o seu né que a gente vai mudando e tal agora quando é coisa de conteúdo de evolução aí eu estendo pra todas as turmas tá eu vou fazendo upgrade e vou estendendo tá bom beleza que maravilha cada dia vira mais chave é isso aí Muriel da turma 7 que eu tô ligado amei as lives tem que ser de uma hora assim não dá eu tenho família galera eu brinco com a galera eu tenho família senão depois eu tenho que comprar meu próprio método pra reconstruir o meu casamento galera beijo no coração fiquem com Deus e a gente só se vê domingo agora fim de semana maravilhoso pra vocês com todas as bênçãos do mundo foca em você vai se divertir esse final de semana porque eu sei que final de semana é um dos dias mais complexos pra quem tá sozinho vai fazer por você o que você gostaria que ele ou ela fizesse por você agora faça você entregue você pra você ah mas eu queria ser amado então se ama eu queria ser presenteado então se presenteia eu queria jantar janta jante com a sua companhia e toca o terror galera beijo no coração fique com Deus adeus